Porque aqui é GNLM, moleque É isso aí, rapaziada GNLM, vamos ver que horas são, ó Meia-noite e quarenta Sexta-feira Hoje já é sábado, né? Tamo aí na luta, né? Então vamos que vamos Atravessar a cidade Vamos pra casa Mais um dia aí concluído, graças a Deus Vamos ter que abastecer, o ledzinho daqui foi pro pau Então é isso aí, rapaziada Um dos motivos aí por estar sumido, né? Realmente estamos trabalhando bastante Então O bagulho é louco, fio Os caras acham que as coisas vêm fácil Não é, mano, tem que ralar, tem que ralar, rapaziada Tem que ralar e ralar muito Deixa eu ver se a câmera Não sei se essa câmera tá no ângulo bom Mas faz parte do processo, né, mano? Pra ter as coisas Tem que ser assim mesmo Então Deus sabe o que faz A meia-noite e pouco Só o gato da rua Tem um louco no meio da rua lá, fio Vamos de luz alta assim, ó Pra dar na cara já Só mulherada no meio da rua essa hora, hein Vamos dormir, pô Tô na rua porque eu preciso Porque se eu pudesse estar em casa de bobeirinha Eu tava de bobeirinha em casa, né, mano? Sussi no mousse, rapaziada Costa e Silva Acho que tem uma galera que me acompanha, mano Ó, rapaziada Vocês tão assistindo aí Comenta alguma coisa aí, mano Saudade da época que vocês comentavam, hein A época que a galera comentava Por favor, manda um salve aí pro aventureiro Iririú Boa Vista Comaza Agora ninguém comenta mais nada Eu também não posto mais nada, né? KS Motos Precisa abastecer Mas acho que o posto aqui vai tá fechado, ó Achei que o posto era 24 horas Por fim não é É, o posto tá fechado Tá na reserva da reserva, filho Aí, ó Chama Mas vamos assim mesmo, né? Logo o zoom, né? Na espreita Tá achando a farmácia aberta ainda hoje Levaram remédio pra mulher Não tá muito bem Essas gripe louca aí, mano Ultimamente tá dando um sol, rapaziada Olha, quem é de Joinville aqui tá ligado Três, quatro dias aí O sol estralando Deixa eu ver se tem outro posto aberto ali, então Sabadão Começou a marcar um rolezinho O KS Red Ó, a moto é louca, hein? C2 Deixa eu falar pra vocês Eu fui pro Moto Laguna Foi eu e mais duas motos só Porque ninguém se manifestou pra ir Aí chegando em Laguna Lá na entrada de Laguna TRF E aí Todo mundo encostou, né? Mandou parar Paramos Tal Olhou Olhou o documento Olhou minha placa Já Passou a letra, né? Essa placa aí tá muito alta Aí eu não falei nada, né? Só olhei Aí ele mexeu Pra ver se era o O eliminador lá Ou móvel O KS Red Sabe o que é móvel, né? Só que eu deixei ele apertado Justamente pra não se incomodar Pra não ter problema E aí ele pegou Olhou Esse Mexeu Viu que não tava molão lá Tava firme Tava de boa Aí eu dei uma forçada Baixou um pouquinho A placa, né? Não baixou muita coisa não Só dei uma enganada ali Aí ele vem assim pra mim Não, tá bom assim Pode ir Aí eu, beleza, né? Me liberou Cheguei Aí chegou em casa e tal Deu uns Uns dias depois Chegou a multa, mano Ele me multou O viado lá Boa noite Boa noite Vamos ver se cabe 38 reais É Tem um valizinho ali De 38 Como? Por favor Deixa eu deixar lá em pé Pra É que esse valor aí Cabe Que esse valor que tá aí Cabe de boa Aí ó 5 litros Pois é Onde é que vamos parar Né, ganho Vai virar uma Venezuela Pois é Só põe ela aqui Terra Deixa eu pegar aqui Então como eu tava falando Daí cheguei em casa Chegou a multa Agora Acabar 200 e Lá vai pedrada Vamos pagar ali Que é nóis Nenры Põe ela Gul Tô 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 E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma